Essa novinha não é brincadeira não, onde ela chega rouba cena com bundão E num bailão deixou o pai estigadão, ainda tá pra nascer alguém com esse rabetão Então senta, o pai pode jogar, então senta de desano sem parar Então joga esse seu bumbum pra cá, oi vem novinha, o panda vai te ensinar Senta, senta pra uma louca, então vai gostosa, gostosa, gostosa Então senta, senta pra uma louca, então vai gostosa Gostosa, gostosa, então Senta, senta pro maloca Então vai gostosa Gostosa, gostosa, então Senta, senta pro maloca Então vai gostosa Gostosa, gostosa, então E aí Alemark, é mais um hit hein Alemark no beat, só entrada É o panda Essa novinha não é brincadeira não Onde ela chega rouba cena com bundão E num bailão deixou o pai estigadão Ainda tá pra nascer alguém com esse rabetão Então senta, o pai pode jogar Então senta, deslizando sem parar Então joga esse seu bumbum pra cá Oi, vem novinha, o panda vai te ensinar Senta, senta pro maloca Então vai gostosa Gostosa, gostosa, então Senta, senta pro maloca Então vai gostosa Gostosa, gostosa, então Senta, senta pro maloca Então vai gostosa Gostosa, gostosa, então Senta, senta pro maloca Então vai gostosa, gostosa, gostosa então E aí Alemarque, é mais um hit hein Alemarque no beat, só entrada É o panda Senta, senta pro maloca